Nós sabemos que a Itaúsa controla uma boa parte do Banco Itaú. Portanto, o lucro, a receita, enfim, depende muito de como vem 90% do Banco Itaú. A gente conhece muito a Itaúsa, por quê? Porque ela tem uma história de boa pagadora de dividendos, é uma empresa com saúde financeira, é uma holding, ou seja, um guarda-chuva que tem outras empresas ali que ela controla. E será que ela é uma boa empresa? Será que a Itaúsa vale a pena investir ou não? Mas antes de mais nada, a gente sempre fala que é importante você avaliar os indicadores fundamentalistas, põe aí da Itaúsa. PL de 8,63, ROIC 16,23%, líquidez corrente de 2,16, a margem líquida de 150,62%, P sobre VP em 1,58, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,74%, o ROE de 18,27% e uma dívida bruta sobre patrimônio de 0,13, volta pra mim, Itaúsa, com a dívida super equilibrada. Agora, no ano de 2020, o que aconteceu? Os bancos tiveram que cortar em 25% o pagamento de proventos devido à pandemia, tá, gente? Então, a gente não pode levar em consideração só os últimos 12 meses de pagamento aí de dividendos. Por quê? Ela já pagou mais dividendos, só que veio com esse problema todo da pandemia. O Itaú também sofreu, teve que ter provisões, a gente sabe que isso afetou todas as empresas e não foi diferente com o Banco Itaú também, que a gente sabe que 90% do resultado de Itaúsa depende do Banco Itaú. Mas nenhuma pandemia, graças a Deus, e se Deus quiser a gente vai recuperar o mais rápido possível, nenhuma dificuldade, pandemia dura pra sempre, boas empresas, bons negócios para longo prazo. E muito provavelmente a Itaúsa vai voltar a distribuir mais dividendos para os investidores.